É isso aí galera, você está no canal Padawan Gameplay, esse que eu vou te falar da pessoa ainda rosa galera, vamos aqui de volta com mais um vídeo dessa vez, para a nossa playlist Nostalgia, galera, e é de quem dele? Nintendinho, do Nintendo 8-bits, é isso mesmo, estou trazendo aqui um jogo, que era muito famoso no fliperama, que se chama Double Dragon, esse é o Double Dragon 2, galera, é muito famoso mesmo no fliperama, e aqui tinha uma parada, o botão de soco, era soco, só que quando você virava de costa, o botão de soco virava outro botão, e o pula era A e B juntos, não sei se vocês lembram, não, isso aqui eu estou falando, estou de costa do cara, agora se eu quero da chute, não sei se vocês vão lembrar, no fliperama, tanto que o pessoal jogava com a mão invertida, ai droga, olha só, no fliperama era assim, se eu tinha virado para cá, o A dá soco e o B dá chute, se eu virar para o outro lado, o B dá chute, o P dá soco e o A dá chute, olha que loucura, é uma loucura, o fliperama não era bom nesse jogo não, depois que veio, chegou o Nintendo 8-bits, mas o gráfico no fliperama era muito melhor do que no Nintendo 8-bits, mas muito melhor, depois eu vou trazer aqui também um joguinho de fliperama para vocês, olha, show, o difícil era você ter essa coordenação motora, ou dava soco ou dava chute, quando você vira, ele desvira, galera, mas isso daqui era uma febre, um cacete, eu lembro dessa parada, tinha até briga por causa do double drag, double drag, você é fraco, você joga pouco, você é café com leite, irmão, era tenso de mal, o cara com a faca aqui, ah é, a gente podia pegar o cara pelo cabelo também, dá para jogar? dá para arremessar o cara também, eu lembrava como é que era, bom, isso aqui só é essa que ia fazer, ó, aqui se você caísse, aqui se tu chegar na beiradinha do cifero, e era onde você me enferrava, então aqui é onde você me enferrava, porque se eu caísse e chegasse na beiradinha, você perdia tua ficha, cara, dá para jogar assim, ah, pegava a paradinha também da mulher, se tu chegar na ponta, tu se estrepa, ah, e outra, é você que anda com a tela não, a tela anda sozinha, eita, o cara manda facadão, mas você aqui, nesse aqui, tu não consegue pegar a faca dele, olha só o cair ali, eu vou cair de novo, olha que não cai, ah, pega a faca sim, olha o que dá para pegar, opa, peguei duas, você ia trocando, ué, ah, no fliperama você ia trocando, sacou, você ia trocando de faca e andando com a faca, você só podia carregar uma, ah, aqui estou no canal, aqui é esse aqui mesmo, aqui é bacanaria linear mesmo, tem jeito, mas não cai pelo menos, vamos chegar até o chefão pelo menos, dá canada nos outros aqui, opa, delícia de cano, tu podia lançar o cano, perdi o cano, acho que era no fliperama, acho que eu cheguei no chefão, caraca, irmão, que isso cara, que agressividade, para que isso tudo, acho que foi sempre foda, eu pulava com os dois juntos, olha o pulo lá e bem juntos, aí você dava o pulo e a voadora, opa, toma garoto, me pegou cara, tem o cabelo, que isso, estou batendo nele, como assim ele me pegou cara, ah cara, esse garoto também já roubava naquela época, eita, vitória, vitória, não, ele volta cara, vitória nada, ah cara, me pegou pelo cabelo cara, deixa assim, toma também, toma, agora foi, falta que foi pro saco, é garoto, primeira fase, ok, passei, show de bola, é isso aí galera, esse foi Double Dragon 2 para o Nintendinho ou Nintendo 8 bits, se você conhecia, dá o like, se você não conhecia e gostou, dá o like também, escreve aqui em baixo quais os jogos de Nintendinho 8 bits que você já jogou, quais que você conhece, quais que você gosta, se você é que você gosta né, não esquece de compartilhar com a galera, se você quiser ver algum até o final, se quiser ver algum que você gostava muito aqui no canal, bota o nome aí que eu vou tentar achar aqui pra gente, me amarra também cara, Nintendinho, cara, eu terminei, sei lá, minha última contagem, que eu lembro e que eu tinha um caderninho, acho que eu tinha terminado mais de 150 jogos do Nintendinho, era muito bom, então valeu galera, agradeço a sua audiência mais uma vez, não esquece de dar um like aqui, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, beleza? estamos juntos, até o próximo vídeo, obrigado, um abraço, valeu, fui! Tchau, 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 tchau!